Bom pessoal, aqui quem fala é o Paulo Pedreiro e mais uma vez estou trazendo para vocês aqui mais alguns vídeos E hoje eu quero explicar para vocês o procedimento básico para a gente assentar piso comum em cima de outro piso já assentado Como vocês percebem, já é um piso mais antigo, então não há necessidade de arrancar o mesmo, desde quando não há placas soltas, placas quebradas, enfim Ou até mesmo um contrapiso apresentando algum problema Primeira coisa, faça a escolha da placa, aqui no caso, eu tenho essa placa aqui, ela tem 45 por 45 Como você pode perceber ela dá um desenho, e obviamente sempre seguindo o lado do desenho Bom, a escolha do rejunte também é importante, sempre você escolher o tom, acompanhando o tom da placa Bom, argamassa, argamassa piso sobre piso, tá? Não é argamassa para torcedor nato, no caso é um piso comum Então argamassa para assentamento piso sobre piso A textura da argamassa tem que ficar dessa forma aqui, para você armazenar também Bom, aqui você pode bater tanto mecanicamente, ou seja, acoplar um batedor na ponta de uma foradeira ou uma palmente mesmo, tá? Sem grumos, tá? Para bem batidinha Utilize água com água, tá pessoal? Água limpa e lembrando, tá? Como nós estamos com esse problema de racionamento de água Eu vou deixar já aqui no vídeo, para a gente usar mais consciência, independente do racionamento ou não, tá? A minha cidade ainda não está com racionamento de água, mas eu já dou a minha parte como colaboração, beleza? Vai fazer massa? Utilize um caixote, para você não ter que estar utilizando água, gastando água, jogando água fora, enfim Sempre fazendo a tua parte, que aí quem sabe a gente consegue mudar alguma coisa Bom pessoal, é isso daí Bom, outra coisa, como que eu saio para o meu piso? Primeiro, para lá a pessoa não vai ser assentado o piso, somente nesse quadro, tá? Para lá não vai ter assentamento E se futuramente a pessoa, ela quiser, de repente, assentar o piso para lá Bom, primeira coisa, eu tenho que deixar as condições para que o piso, futuramente, ele siga a mesma junta Ou seja, a mesma junta de assentamento A não ser que a pessoa vai colocar outro piso lá, mas isso não pode acontecer, ficaria até feio Você assentar pisos, porta, uma cor, sala, outra, enfim, né? Então a gente já tem que pensar no futuro, beleza? Bom, primeira coisa, eu preciso conferir com o meu esquadro, tá? Esquadro Nada mais é, raciocina mais aqui Seria o quê? Seria o encontro, tá? Das paredes Aqui nessas paredes, por ser uma casa mais antiga, até que não está ruim, tá? Então, nós vamos basear por aqui Beleza? Como que eu vou sair? Lembrando, aqui nesse canto aqui Eu sugeri que eu sentasse uma soleira Por quê? Porque se a mulher depois ela for sentar no piso lá Mesmo que ela compre do mesmo Provavelmente vai vir com outra tonalidade, outro formato, enfim, né? Então, a soleira serve para quê? Para dividir os ambientes Feito isso, o que eu faço? Eu confiro a minha medida Aqui, exemplo, aqui eu tenho 2,49 m Aqui já foi conferido, eu tenho 2,49 m Aqui eu tenho 3,1 m Naquele canto eu tenho 3,1 m Ou seja, está dentro do, digamos assim, do anorme, tá? O que eu faço? Qual que seria o procedimento? Eu vou iniciar com uma placa Nesse canto aqui, ó Lembrando, sempre deixar o espaço equivalente à junta de assentamento, tá? A junta da pessoa de assentamento é 5 milímetros Já vou mostrar na sequência Cada tipo de placa assentando no fabricante, ele pede uma junta, tá? Então, você não adianta utilizar junta estreita em piso comum Por quê? E não seja rectificado Porque você vai ter problema, tá? Então, utilize sempre a recomendação do fabricante Esse aqui, no caso, está pedindo 5 milímetros, certo? Então, eu sempre respeito que o fabricante pede Inclusive, água massa, enfim, pessoal Então, normas são normas Então, feito isso Você vai pôr o primeiro aqui, tá? Inicia uma placa inteira Jogue a outra também Nesse mesmo canto, tá? Lembrando, pessoal Sempre que for fazer o assentamento piso sobre piso Vocês conferirem, tá? A planeja do local Entendeu? Sempre isso é importante Porque o assentamento sobre piso Você vai acompanhar o que já está feito Aqui Faça a mesma coisa, tá? Você perguntar Mas vai dar duas placa inteira Vai terminar com a placa inteira Não Aqui é somente a saída do piso, tá? Coloca uma placa inteira Outra placa inteira Esticar uma linha Tá? Dessa mesma forma aqui Fazendo com que A lateral desse meu piso, tá? Passe paralela com a minha linha Mesma coisa lá Tá? Aqui Certo? Agora Configure o meio Beleza? Lembrando que a parede sempre vai variar, tá? Ela sempre vai ter que ver a variação Que o reboco, de repente, ficou todo Enfim, né? Então você deixa sempre uma folguinha Pra quê? Pra você compensar isso daqui Feito isso, galera Agora é só iniciar a montagem Aga massa, pronto? Tá? Lembrando Faça a limpeza da Do local antes Tá? Aconselho sempre você lavar com o ácido Goliático Tá? Na base que vai ser assentado, tá? Caso seja só contra o piso Não há necessidade Mas se for o piso Pra você retirar toda a impureza que tem Ah, mas eu preciso picotar o lugar? Não há necessidade O que você não pode fazer Como vocês percebem Esse esporte aqui foi amaciado Inclusive no canal Eu tenho uns vídeos explicando Como você aplica a massa corrida E tem outros vídeos explicando Como você lixa ela Então o que acontece De manhã Após eu lixando as paredes Eu lixar as paredes Eu lixar bem Tá? Pra o possível assentamento Beleza? Então faça tudo isso Que você não vai ter problema Beleza? Então agora nós vamos iniciar a vontade Do assentamento dessas quatro A forma correta Que você assentar elas Aguenta a mão aí Bom pessoal Nós vamos Aplicar a massa E a forma correta Que você Tá? Lembrando Não aplique A área da massa Mesmo que você já pense Em peso Em locais como Óleo Gacha Tá? Nada que Que essa adereça A área da massa Sempre tem o hábito De passar a vassoura E limpar o local Isso é importante também Pessoal Com a cabeça E se adicionar Essas placas Logo em seguida Vocês assentam ela Porque atrás dela Vem um pó Daquela fabricação E esse pó Vai impedir a aderência Tá mesmo Beleza? Vamos indicar a gamassa Aqui Bom pessoal Vou dar mais uma dica aqui Antes de vamos assentar a panela Pessoal Muitas vezes questiona A forma de você passar a gamassa Pessoal Lembrando pessoal A forma de você passar a gamassa Não importa se eu passar ela Pessoal É reto Ou se eu cruzar Ou se eu fizer esse exames Isso não vai definir nada Pessoal Por quê? O que importa pra nós? O que seria? A adereça da minha placa Na gamassa Correto? Então não importa se eu passar a cruzar Fizer uma cruz Fizer um... Não importa O que importa é que é o seguinte Eu tenho essa base toda preenchida Pra que a minha placa Tenha toda essa parte aqui Tá? Colada aqui Ah, mas eu preciso passar a gamassa da placa? Pessoal Eu sempre falo Isso Só ocorre em duas situações Em locais Com alto tráfego Ou seja Shopping Lojas Áreas públicas E com cerâmicas De formatos grandes Por quê? Porque quanto maior a placa Maior é só a carga de movimento Então não há necessidade de você aplicar Em placas Nesse tamanho Tá? Isso eu faço Ah, mas o fabricante Ele fala Ele pede Pessoal Se você tem com todo cuidado A embalagem Ele vai dimensionar O tamanho da placa Eles falam De centímetros Novecentos centímetros Setecentos Enfim Então já é outra questão Então aqui no caso Não há necessidade Viu? Feito isso Colocou Retirou todo o pó Como que eu coloco A minha placa Com todo cuidado Eu não preciso jogar a placa em cima Também eu não tenho que pôr a placa já bater Outra questão Se você colocar a placa E já bater em seguida Esses meus cordões aqui Eles não vão amassar o suficiente Para que eu Prenta Outra coisa importante Utilize desempenadeira Sempre com os dentes Compatível Com o que o seu fabricante pede Dente muito menorzinho O que que acontece? Os cordões vão ficar menor E não vai ter aderência Feito isso Pressione bem Você vai notar que a placa Vai fazer um barulho Que ela vai estar Sabe? Feito isso Tá? Agora você pode utilizar Uma rede de borracha Tá? Bata até erguem a massa Isso aí Certo? Olha lá Pronto A mesma coisa da outra Tá? Posicione Mesma coisa Tá? Retira Aqui Tá tudo excesso Eu uso o dedo, tá pessoal? Então Se você tiver o dedo fino Você usa uma unha Vê? Agora a massa vai vir Vai estar aqui Lembra quando eu comecei com o espaçador? Tá aqui Esse daqui Certo? Trabalha com ele assim Tá? Aí Quando a outra placa vir na lateral Você retira ele E trabalha com ele assim Correto? Então Tá aí Beleza pessoal? Então Agora é só seguir a linha Tá? Alguns locais Se você perceber que você bate a placa Vai ficar opa Você retira a placa Tá? E preenche um aumento Beleza pessoal? Então Fiquem todos com Deus Tchau, tchau 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 Tchau